A gente tem aqui o Corinthians, que desencantou, meu amigo, com dois gols de Roger Guedes. O Timão conseguiu vitória nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, vencendo o Fluminense em seus domínios. Roger Guedes marcou aí dois gols importantes para o Timão, tirando o Wanderlei Luxemburg e o Corinthians de uma situação vexatória no futebol brasileiro, né Samuel? Exatamente, está encaixando, mas sabe-se que ainda precisa fazer muito a equipe do Corinthians. Mas essa vitória, sem dúvida, pelo alto nível do adversário, que é a equipe do Fluminense, considerada uma das favoritas a títulos esse ano. Exatamente, portanto aí o respira mais aliviado é a equipe do Timão. E a gente já mostra aqui imagens da partida do Atlético Mineiro com o Palmeiras. O Atlético Mineiro fez esse golaço aí numa arrancada do Christian Pavon, aos 45 do primeiro tempo. Esse jogo foi marcado aí por uma jogada no início da partida, que a gente vai mostrar aqui na tela do JR23, um gol de bicicleta do Rony, que foi anulado pelo VAR. Uma disputa gigantesca hoje nas mídias sociais, de torcedores, críticos, que foi mal anulado, foi anulado. O Dudu fez aí, ao 7 do segundo tempo, um empate, também numa bola pela direita, o mesmo posicionamento do gol da equipe do Galo no primeiro tempo. Só que aí de cabeça, o gol do Dudu. E a gente vai ver agora então, aí você achou que estava impedido, na sua opinião, Samuel Cinto? O que você avalia dessa jogada aí, desse gol do Rony de bicicleta? Inclusive com a tecnologia hoje, tem aí o VAR, que também está errando. Então, realmente existiu. Eu não tinha visto o gol, viu, Guinei? Eu estou vendo agora. Sim. E aí fica meio corrido aqui para dar opinião em relação à análise. Mas o Rony tem sempre aí feito gols muito bonitos, né? Muito bonitos. A temática é essa, que o VAR errou, prejudicou o Palmeiras. Vai aí toda aquela discussão sobre a tecnologia, por que não acerta, a interpretação, é meio complicado. Bom, o Palmeiras segue aí, portanto, com um empate com a equipe do Galo. Um a um, mais uma vez, as duas equipes empatando no Campeonato Brasileiro. A gente mostra também imagens da derrota do Santos por 2 a 0 para o Bragantino. O Santos que vinha numa fase boa, né? Nos últimos jogos, vem vencendo, venceu o Vasco. E agora, infelizmente, perdeu para a equipe aí do Bragantino. É forte equipe do Bragantino, 2 a 0. E não estava com todos os seus titulares, né? Exatamente. De vez em quando oscila a equipe do Bragantino, né? Mas é uma forte equipe que tem feito aí também uma bela competição no Campeonato Brasileiro. E também, né? Tem feito aí o torneio internacional da Copa Sul-Americana. Está muito forte a equipe do Bragantino, né, Samuel Sintos? Exatamente. Vem fazendo um bom trabalho a equipe do RBB, o Bragantino. O Bragantino. Para fechar, vamos lá, passar régua aqui. Vamos com imagens do seu tricolor, que começou perdendo no seu estádio, Morumbi, no final de semana. O jogo do São Paulo foi no sábado, diferente dos outros times que jogaram ontem. O São Paulo saiu atrás aí, jogando nos seus domínios. Mas conseguiu uma virada importante, 2x1. E se discute o seguinte, meu amigo. O que o Dorival Júnior conseguiu fazer com o São Paulo é uma coisa fabulosa. Estão dizendo que, além de um bom técnico, ele é um excelente gerente de pessoas. Porque, ao que consta, ele colocou a casa em ordem, não só no departamento de futebol do São Paulo, mas em outras áreas dentro do clube, fazendo com que a coisa funcione numa engrenagem perfeita, dando resultados excelentes dentro de campo, inclusive, com a performance dos seus jogadores, Samuel Sintra. E vem o Pato aí, hein? E vem o Pato aí. Falamos na sexta-feira da chegada do Pato. Alexandre Pato é o novo reforço do São Paulo, do tricolor. E olha, o São Paulo está como terceiro colocado na tabela final do Campeonato Brasileiro até agora. Está no G4, né? Está no G4, cara. É uma coisa, assim, realmente sensacional o trabalho do Dorival Júnior. Agora eu vou te dizer uma coisa, cara. O Corinthians teve a chance de ter o Dorival Júnior antes do São Paulo, hein? As negociações poderiam ter... Olha o que o Corinthians perdeu e olha o benefício grandioso que o São Paulo alcançou. Isso da diretoria que soube negociar com um treinador que já tinha passado pelo clube, tinha feito aí um bom trabalho e agora vai fazendo um trabalho melhor ainda. O São Paulo, atualmente, é o terceiro colocado com 15 pontos. E aí a gente tem também o Palmeiras na segunda colocação. O São Paulo, portanto, é o terceiro. O Corinthians está numa situação um pouquinho melhor também, né? E o Santos continua praticamente na mesma. Bom, vamos lá. O Corinthians está na zona de rebaixamento. É o 14º colocado com 8 pontos. O Palmeiras é o segundo com 16. São Paulo é o terceiro com 15. E o Santos é o 12º com 11 pontos. Detalhe, o Botafogo venceu mais uma. Segue líder, 5 pontos à frente do Verdão com 21 pontos. Que Botafogo é esse, hein? Tá doido? Vamos acompanhar. O campeonato é muito grande. É, é longo. Acompanha toda essa situação também. E o Botafogo fazendo uma excelente campanha. É isso aí. E amanhã a gente traz mais notícias sobre as rodadas dessa semana do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Tem também as notícias que vão chegando aí sobre a Copa do Brasil, as decisões que vão acontecer. A gente vai trazer todas as informações, portanto, dos duelos ao longo dessa semana. Samuel Sintra.